Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista. Mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Nesta tarde de sábado em A Grande Conquista, Sandra reclamou da louça suja, uma porquice, né, na pia. Porque todo mundo come e deixa atumultuado, né, na pia e ninguém lava nada. Então, quando ela foi reclamar, Gabriel começou a rir e disse, né, que colocou mais um prato ali para ela lavar. Isso aí está causando, né, muita discórdia dentro da casa, porque as pessoas não estão se ajudando. E se só uma fazer, os outros vão dizer que essa pessoa é muito burra. Então, muita gente está deixando ali e deixar por elas mesmas. Mas o certo seria todo mundo lavar, né, o seu prato para cada um se ajudar. Porque se a pessoa não mora sozinho, o mínimo que tem que fazer é ajudar, né. E se estivesse em sua casa, morando sozinho aí, a pessoa faz de sua vida o que quiser. Mas no reality show tem que ser tudo diferente, né. Quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.